Acho que tá caro, não tá? Não sei, não sei quando tá no Brasil. Tamo por fora. Ali tá vendo o Galaxy S23. O S23 Plus Ultra. O S23 Ultra tá R$ 5,790. Tá mais barato que eu paguei. Gente, e tudo aqui tem galeria e shopzinho pra entrar. Ó a da Nike, que gigantesca. De um lado, prédio moderno com telão. O outro aqui, um prédio bem de época, né? Bem antigo. Aqui o que mais tem é farmácia com medesca chinesa. Assim, ó. Toda farmacinha chinesa é assim, ó. Tem cada esquina. Aqui, ó. Começa a feirinha, gente. Loja de mala, mochila.